Senhor, abro meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, o teu poder transforma o meu ser em glória, em glória. E eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor, e eu nasci de novo, eu nasci de novo. Faz-me ver assim como eu sou, uma nova criatura eu sou, contigo eu fui crucificado, e morreu o velho homem, escravo do pecado. Senhor, abro meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, com teu poder transforma o meu ser em glória, em glória. E eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor, e eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como eu sou, contigo eu já fui crucificado, morreu o velho homem, escravo do pecado. E agora sou livre em ti, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor, abro meus olhos, que eu sou... Quem é?